Eu sou Ivone, tenho 55 anos, estou há dois anos no CrossFit e o CrossFit para mim é o meu remédio de todos os dias. Foi a forma que eu encontrei de vencer a hipertensão, o excesso de peso. Eu passei por problemas emocionais e aqui eu me encontrei, consegui sair de um quadro depressivo devido à comunidade de CrossFit, os amigos, a família que a gente forma. Eu digo que o CrossFit para mim foi um encontro com o bem-estar, um encontro com saúde. Aqui eu me desafio, eu supero meus limites e aqui eu sempre quero mais. Costumo dizer que parente a gente não escolhe e família a gente escolhe. Eu escolhi a família CrossFit e a família CrossFit me escolheu. Eu disse para mim mesmo, senhor, se for para mim fazer CrossFit, vai ser esse esporte que eu vou me identificar. E já vão ser três anos. Para mim é uma superação diária. Amo a família CrossFit Peratriz. Para mim não tem melhor lugar para ficar. E eu desejo todo dia trazer mais amigos para fazer parte da família CrossFit. Entrevista e A CIDADE NO BRASIL